Céu nublado, nuvens carregadas. A instabilidade no tempo no mês de janeiro tem impactado as vendas de quem trabalha na Praia do Forte em Cabo Frio. Márcio é vendedor de picolé há mais de 10 anos nessas areias. Ele conta que até consegue cliente com o clima ruim, mas quando o sol aparece é outro faturamento. Quando o sol aparece a gente vende mais, vende 200, 300 picolé. Com esse tempo não dá. Com esse tempo vende quanto? Com esse tempo dá para vender 80, 90, aí dá para vender. Luciano também é um veterano por aqui. Já vendeu pizza e hoje trabalha com drinks e aluguel de mesas e cadeiras. O vendedor fala que com a chuva dos últimos dias deixou de faturar. A gente fica esperando o mês de janeiro, que é o melhor mês para a gente. Esse ano a gente deu azar que no réveillon ficou mais de 10 dias chovendo, então isso prejudicou muito. As nossas vendas caíram de 70%. A gente que espera com esse verão curto, que a gente só está em janeiro, praticamente até carnaval, para a gente fazer um dinheirinho para se sustentar o resto do ano, complicou muito. E agora de novo esse tempo aí mudando está prejudicando muito as nossas vendas na praia. Nos restaurantes que ficam na orla da Praia do Forte, a falta de sol não interfere tanto no movimento. Tem empresário que já fala em aumento de 35% nos lucros se comparado ao mesmo período do ano passado. Para a gente acaba se tornando um rodízio favorável, mas quando não amanhece chovendo. Se não amanhecer chovendo, as pessoas vêm para a praia, aí sentam, pegam banho de mar, porque viaja 800 quilômetros para tomar um banho nesse mar nosso. Aí chega na hora, chove, ele corre para os restaurantes para poder se proteger da chuva. Aí consome nos restaurantes, aí volta a esquentar, corre para a praia de novo. Então fica nesse rodízio o dia inteiro desse chove-para, chove-para. E todos os dois acabam tendo o seu faturamento, tanto as pessoas que trabalham na praia, como as pessoas que trabalham nos restaurantes, quer dizer, torna-se favorável e aumentou até o faturamento mediante isso.